Atleta de destaque no judô nacional, Lincoln hoje consegue dividir o tempo de treinos e compromissos da modalidade com os estudos do curso superior de educação física. Na verdade foi mais uma oportunidade mesmo, até em questão financeira, por causa da bolsa, e competiu eu já competia, então agregou uma coisa a outra, então eu fazendo a propaganda da Univap como atleta, as pessoas vendo que ela patrocina um atleta de alto rendimento, que está na seleção brasileira, que está viajando pelo mundo, que é uma coisa bem bacana o pessoal ver isso, e para mim foi bom por causa dos estudos, me ajuda financeiramente nos estudos. Criado em 2014 com o objetivo de fazer o aluno continuar as atividades esportivas sem deixar de lado os estudos, o programa oferece atualmente 25 vagas, das quais 12 estão preenchidas. Então, toda vez que você tem um indivíduo que tem em suas atividades aquilo, ele vai fazer aquilo que ele gosta, que é a parte esportiva, está desempenhando aquilo com o apoio de uma instituição que coloca para ele que o principal é a parte acadêmica, então a gente não pode esquecer isso, mas que ele pode levar o que ele gosta junto com o apoio da instituição, ele vai se tornar um profissional melhor, um cidadão melhor. Para o estudante participar é muito fácil, ele pode se inscrever a partir do primeiro semestre e começar a partir do segundo. O aluno deve estar filiado a uma entidade esportiva e serão avaliados os últimos três anos de resultados. O que ele está representando? Qual o local que ele desenvolve as suas atividades? Qual a repercussão das atividades que ele está desenvolvendo? Então, a parte de mídia, sim, por isso um patrocínio. E também, qual é o posicionamento dele, chama de ranking, na modalidade. Então, depende de tudo isso. Lincoln aproveita a oportunidade e acredita que atleta e universidade só tem a ganhar. Querendo ou não, acho que fortalece muito não só os alunos, mas também como a divulgação da faculdade. Legenda Adriana Zanotto